Se você não dança, clave é mix de balança Brotei! Eita porra! Salve Bactéria! Eu sou a Sabrina Maia e esse é mais um vídeo para o meu canal E bom, como vocês já viram aí no título, no vídeo de hoje Venho eu de novo, né, aprontar o meu cabelo Porque não é novidade para ninguém isso, né? É verdade Eu acho que esse é o terceiro vídeo que eu faço fazendo coisa no meu cabelo Acho que eu já posso pedir música no Fantástico, né? Porque, meu Deus do céu E caso você não tenha visto nenhum dos vídeos em que eu corto e pinto o meu cabelo Eu vou deixar o link aqui embaixo, do primeiro e do segundo Eu acho que são dois Então, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você me seguir lá no meu Instagram Que é isso que está aparecendo aí na tela Porque eu sou mais ativa lá no Instagram Eu estou sempre por lá Então me segue lá para você ficar por dentro de tudo Quem me segue no meu Instagram sabe que eu estava pensando em mudar a cor dessa mexinha aqui, ó Sabe? Que está verde Era para ser azul, mas está verde Só que eu falei que eu só ia, tipo, mudar de cor quando a minha tinta acabasse Só que a minha tinta não acabou E eu estou com vontade de mudar Tá vendo essa mexinha aqui? O meu cabelo já cresceu Então, olha o tanto que tem de cabelo para te colorir Isso aqui, ó Aí depois, né? Eu vou pintar E depois cortar Então é isso, vamos lá Vamos começar o combo Descolorindo, né? É, ué Coloquei um espelho aqui E aí eu vou fazer o quê? Separar, né? O cabelo Eu não estou mais entendendo nada aqui Você é burro, cara? Ó, isso aqui não é para estar aqui Então por que está aqui? Espera aí que tem parte verde aqui que eu estou vendo Não, peraí Se isso aqui não é para estar aqui Ai, que saco! Agora eu passo para cá Tá fogo, viu? Pronto Separei, ó Tá vendo? Vai ser isso aqui que eu vou descolorir Eu só consigo prender meu cabelo assim Se eu jogar tudo para frente Se eu não jogar Aí eu não vou saber prender Vocês também são assim? Eu sou eu que tenho essa demência Porque eu sou toda errada, né? Eu vou usar o mesmo descolorante e água oxigenada que eu usei da outra vez Entendeu? Ó, eu não vou botar muito porque Eu não vou descolorir muito Então, ó, vamos lá Pronto, ó Eu fiz essa quantidade aqui Porque, né? Não é para descolorir muito É só um pouquinho Então eu acho que dá Vamos ver, né? Peguei aqui luva E... Só tinha dessa aqui em casa Então vai ser dessa mesmo O importante É não dar nada na minha mão, né? É a verdade Então, let's go Ó Vai ser Mais ou menos aqui Já fiz cagada, né? Ai, ai Pronto, ó Coloquei Agora, de 5 em 10 minutos Eu tenho que ficar olhando Para ver quão claro que está Até chegar no tom que eu quero Ai, estou cansada E ai Quando tiver no tom que eu quero Na verdade, quando tiver bem claro Eu mostro aqui para vocês Mano, faz 10 minutos que eu estou aqui E não aconteceu nada Sério, olha Nada Zero bala Só essa parte aqui, ó Que está mais clara Mas de resto Nada Você parece burro Fazer o que, né? Eu vou enxaguar E vou secar Para depois pintar 100% Né? E aí Até já Uma hora depois Como vocês podem ver Não deu certo, não Só deixou isso aqui mais claro Mas o resto do cabelo Deu errado Não sei nem porque eu tento fazer as coisas, né? Porque tudo que eu faço dá errado Caralho, eu sou um merda, meu irmão Daí eu estou esperando secar mais Para eu poder passar a tinta, tá ligado? E aí? Vou esperar secar Vim aqui para o terraço Porque lá dentro Está muito calor E se eu ligar o ventilador Vai atrapalhar no áudio Tá, vamos lá Ó, vou fazer o seguinte Vou usar o mesmo pote Que eu usei para descolorir E vai colocar um creme que seja branco E agora A violeta Aí eu vou colocar aqui Junto com o creme Você vai colocar De acordo com a cor que você quer Essa cor aqui Ai gente, sou péssima para mostrar as coisas Então vamos lá, ó Pronto Agora sim Daí, ó Tem que esperar de Entre 10 e 15 minutos Aí eu vou deixar os 15 minutos E depois eu volto aqui Beleza? Beleza Olha esse cabelo, mano Tá enorme Daí, né? Vou cortar Meus amiguinhos É, é, meus cabelinhos Mas é isso Não cortou muito não É só porque estava torto, entendeu? Aí eu pedi para a mãe ajeitar Daí quando secar Eu mostro a parte roxa para vocês Porque Não dá para ver direito Tá vendo? Mas é isso Dois mil anos depois Dois mil anos depois Mano, são meia noite e 18h e eu estou aqui finalizando o vídeo Porque Preguiça Eu fiquei com preguiça E aí Só deu vontade agora Por isso que eu estou de fone Porque está bem tarde Tem gente dormindo, entendeu? Aí eu não posso falar alto Mas é isso É... O resultado foi esse Eu gostei, né? Apesar de não ter Ficado do jeito que eu queria Porque Eu queria ter descolorido mais Só que não descoloriu Porque eu não sei Porque estava tudo na validade, tá? Enfim Eu espero que vocês tenham gostado Eu gostei E é isso que importa Enfim Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E ative o sininho das notificações Para você não perder nada E me segue nas minhas redes sociais Que estarão todas Todas na descrição do vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau